Quando tu estava tão bem Você fez questão de desunirmos Falando coisas horríveis do passado Do que nunca irão voltar Sei que tudo está difícil Essa fase irá passar Não sei o que houve, logo irá ter Que você está assim porque ganhou emprego Não precisa mais de mim Tudo bem certo Dessa forma Que você já resolveu Os nossos erros Eu aceito Os nossos erros Aceito Os nossos erros Eu aceito Eu aceito